Salve, salve rapaziada do canal Natureza e Pesca, mais um vídeozinho para o canal E hoje eu vou estar ensinando vocês aqui a fazer uma ferramenta muito importante Para se tratar peixe, pouca gente conhece, não sei se tem para vender, fabricado por aí Eu vou ensinar vocês a fazer um aqui, isso aqui é desescamador Ou descamador, como o pessoal chama por aqui Para fazer um vocês vão precisar de pregos, mais ou menos uns 20 pregos Um pedaço de ripa Você vai achar aí na madeireira ou sei lá, na rua, vai esterilizar, vai limpar certinho E vai fazer um pedaço de ripa, uma furadeira A furadeira só é necessário se a madeira ela racha muito, como essa aqui por exemplo Qualquer coisinha ela racha, ela lasca Então é importante fazer primeiro o furo, depois introduzir o prego Senão vai rachar e vai perder a madeira Lembrando que a broca da furadeira tem que ser um pouco mais fina do que o prego que você vai estar usando Que é para ele ficar bem apertado Então é isso Vocês podem tanto estar utilizando o prego grande Quanto o prego pequeno, esse preguinho de ripa Só que eu vou usar um meio termo aqui, que eu não tenho um prego maior que esse E menor que esse Esse fica muito grande Fica enorme E esse aqui fica muito pequeno Aqui está baixo ainda É mais ou menos aqui Ele vai ficar pequeno Então Eu já tinha uns aqui que eu Cortei a cabeça Precisei usar a parte de cima Para mim não ter que fazer esse mesmo processo aqui de cortar a cabeça e ter que usar essa parte aqui de cima Ter que cortar, depois fazer a ponta Então eu vou usar esses que já estão cortados, porém estão sem cabeça Mas eu fiz o teste aqui Ele segura muito, muito bem É isso aí Vocês já viram os materiais Agora vamos Pôr a mão na massa O procedimento aqui é bem simples Primeiro a gente vai fazer os furos Aqui do lado dá para ver que Eu marquei de caneta até onde minha mão vai Que é para ela não ficar Em cima do prego e acabar me machucando Vai até aqui Então eu marquei aqui de caneta Só posso pôr os pregos mais ou menos um centímetro aqui para cá Ó Vai ficar super show Aqui eu fiz esse cabozinho também Você não precisa Mas se quiser Pode fazer também para ficar Com um tom mais Profissional É isso aí Eu vou fazer os furos É isso aí rapaziada Feito os furos aqui Não precisa ser Bem certinho os furos Furou aqui que seja Tá ótimo Eu vou só dar uma limpada aqui Porque ficou cheio desses negócios aqui Fácil Feito isso aí Feito isso aí Vamos pôr os pregos Se você tiver uma bancada dessa para te auxiliar Comece sempre de trás para frente Porque se você começar de frente para trás vai ficar ruim Você vai pôr esse Por exemplo Você põe esse aqui Aí na hora de você bater o de cá Esse vai folgar Então você começa daqui para cá Aí vai ficando sempre assim Aí vai fazer a segunda fileira Terceira E assim por diante Esse buraco maior aqui eu fiz Que é para poder pendurar ele na parede Para ficar bem guardadinho Pendurar no escorredor Sei lá onde vocês vão pendurar aí E é isso aí Próximo passo aqui É só colocar os pregos Podem ver que está bem firme Vou colocar todos os pregos aqui É isso aí rapaziada Coloquei todos os pregos aqui Olha como ficou É importante que essa parte aqui Que vai estar a ponta do prego Ela esteja assim Mais ou menos uniforme Não está tudo igual Mas está bem parecido A superfície tem que estar o mais reta possível Como o meu está sem cabeça E os pregos não são do tamanho normal São cortados Um foi cortado mais alto Outro mais baixo Então sobrou essas pontas aqui Essas pontas aqui na parte de cima Eu vou estar lixando elas aqui Pensando bem Lixar não foi uma boa ideia Está lixando Mas só que vai levar uma eternidade Para chegar cá embaixo Então eu vou cortar primeiro Depois eu lixo Tchau É, deu para comer bastante aqui Agora eu vou só fazer o acabamento aqui na lixa agora É isso aí rapaziada Já ficou Tudo planozinho aqui Excelentemente Tira isso aqui da camada Para não causar um acidente E Acabou Tá pronto Aqui embaixo tem que estar bem uniformezinho O interessante é vocês usarem o prego Galvonizado Ou então prego de alumínio Que é para evitar estar enferrujando aí Esse aqui se eu não me engano é de alumínio Ou então se tivesse Por acaso existir Alguém conseguir achar Usar um inox aí Pronto Acabou Vai ser um absurdo de caro Mas pelo menos você vai fazer Vai durar um tempo bom Antes você pode estar fazendo também um Passando Um verniz aqui na madeira Para ficar um negócio mais bonito Eu não passei Mas talvez depois eu dei uma Uma passadinha Mas é isso aí Agora vamos ver se na Na prática funciona É isso aí rapaziada Trouxe o peixinho aqui para fora Porque Eu detesto tratar peixe na pia Que faz uma bagunça Suja tudo Ai É um saco Para quem não conhece Esse aqui é o Ariocó Tirar essa cola Para vocês verem Olha como vocês podem ver Muito muito bonito Ele é da mesma família Da cioba Do vermelho Dentão E esse aqui foi eu que peguei Na pesca sub Eu não sei se eu já coloquei o vídeo aí Ou se eu vou colocar ainda De qualquer forma Eu vou estar deixando o link na descrição Da pescaria dele Feito isso Vamos Tentar primeiro com a faca Você está vendo Você está vendo o trabalho que dá Olha Agora vamos tentar com isso aqui O outro lado aqui Já está Sem escama E esse meu aqui está demorando ainda Porque ele está congelado Olha Aí a escama fica um pouco mais dura Porque se não Já tinha Se não Já tinha Ele já estava tratado Vou dar uma olhadinha nele aqui Eu vou dar uma olhadinha nele aqui Eu vou dar uma olhadinha nele aqui Eu vou dar uma olhadinha nele aqui E é isso aí Peixe sem escama em menos de um minuto Tem um restinho aqui Tem um restinho aqui Peixe totalmente sem escama Em menos de um minuto Quem gostou Deixa Aquele like Para estar fortalecendo o canal Comenta aí O que vocês acharam Disso aqui Se já existe um É Um genérico Vamos dizer assim Se já existe um genérico Fabricado Deixa aí o que vocês quiserem Nos comentários É isso aí Valeu, falou E tchau, tchau E tchau